Momento Positivo Altice É verdade que pensando bem, desde pequenino gostei de estar ao lado dos outros, mesmo que seja ajudar as pessoas idosas a atravessar a estrada ou a levar as compras para casa. Hoje é um bocado o que estou a fazer, a ajudar as pessoas a perceber a fatura, o mudar de serviço, a ter um serviço mais apropriado. E, afinal, descobri que está a me trazer muita satisfação. Eu diria que é uma vocação. Tinha uma paixão e agora tenho uma vocação. Precisava de estabilidade para poder praticar a arte, é mais aleatória. Esta nova vocação de ajudar as pessoas ajuda-me a poder praticar a minha paixão com muito prazer e descontraídamente. O meu momento positivo é praticar as artes, a minha paixão, e a minha nova vocação é ajudar e apoiar as pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.